Volta ao Seridó, Rafael Mota, ele que é presidente do PRÓ no Rio Grande do Norte e para fortalecer o partido, ao lado do Papa Girimão Vivaldo Costa, Rafael volta aqui a Caicó. Rafael, o objetivo da sua vinda, como dissemos, é reforçar o partido e reforçar também esse contato com o povo sertanejo, com o povo seridoense, onde você tem raízes também. Isso, mais uma vez, retornando aqui a convite do nosso querido amigo, deputado Vivaldo Costa, do nosso partido, com também diversas lideranças que nos representam aqui na região, como é o exemplo de Serginho, em Serra Negra, e visitando mais uma vez a região. Nós estivemos aqui há menos de um mês, circulando, com vistas à questão das eleições desse ano, que haverão de acontecer, reforçando realmente o palanque do nosso querido amigo Vivaldo Costa e também levando o nosso nome, que tem sido divulgado como uma possível candidatura a deputado federal, e mais uma vez também visitando nossos amigos que fazem o PRÓs aqui, em Caicó, como é o caso dos diversos vereadores que estão conosco, como o caso de Alisson, o caso de Ivanildo, o caso de Leleu, o caso do nosso querido amigo Nilsson Dantas, e de Mara, que não pôde estar aqui por estar viajando. Mas é um prazer sempre estar por aqui, aqui como você próprio mesmo falou, Cardoso, tem raízes aqui, meu avô veio dessa região e se mudou para o Oeste, e aqui corre o nosso sangue, o sangue seridoense também corre nas minhas veias. Como é que surgiu, já que você falou em política, não poderia deixar de perguntar, como é que surgiu o desejo e o convite, claro, de você concorrer a uma cadeira na Câmara Federal? Olha, eu já convivo com o político, o deputado Vivaldo sabe, a minha história política se confunde com a do meu pai, com o deputado Ricardo Motta, então eu sempre estive presente, coordenando campanhas, coordenando a sua candidatura, principalmente em Natal, onde eu hoje sou vereador, estou no primeiro mandato, no segundo ano, fui eleito parlamentar do ano, no ano passado, algo que é realmente inédito naquela Câmara, um vereador em seu primeiro mandato, seu primeiro ano, ter sido eleito pelos jornalistas que cobrem as atividades na Câmara como vereador revelação, então isso realmente nos credencia para representar também o nosso Estado, é uma diretriz do nosso partido, hoje o PROS é um dos maiores partidos do Estado do Rio Grande do Norte, um partido que contabiliza 20% do eleitorado do nosso Estado, e a nossa ideia é realmente fortalecer essas adanças que nós temos pelo interior do nosso Estado, onde nós pudemos estar, representando o Rio Grande do Norte, representando a minha cidade, eu estarei e é sempre um prazer estar mais uma vez aqui no Ceridó. Você está ao lado da experiência, que é Vivaldo Costa como governador, como prefeito, deputado por vários mandatos no Rio Grande do Norte, qual será a sua bandeira para a região, tendo em vista que são inúmeras necessidades do povo sertanejo? Olha, a gente esteve inclusive ontem reunido com diversas lideranças, com suplentes de vereadores, com pessoas que fazem a comunidade aqui dos diversos bairros da cidade de Caicó, a gente sabe da dificuldade que existe em relação ao alcoçamento da nossa cidade, que ainda falta muito aqui em Caicó, em relação à falta de praças esportivas, de oportunidade para a nossa juventude, e principalmente o Hospital do Ceridó, que a gente sabe que existe realmente, é um hospital que atende toda a região, crianças de toda a região nascem aqui no hospital, do Ceridó, e nada mais justo do que a gente poder realmente trabalhar, levantar nessa bandeira. Rafael Bota, muito obrigado, mas o professor está aqui ao lado, o professor Vivaldo, ao lado desse aluno, podemos dizer assim, Rafael é um jovem que tem um caminho, que tem aí a seguir na região, como deputado federal. Exatamente, eu fiquei impressionado, porque Rafael esteve reunido ontem, com as lideranças, liderança de bairro, vereadores, suplentes de vereadores, e houve uma reunião democrática, participativa, todos deram opinião, e ele gravou realmente o que era importante, a importância do Hospital do Ceridó para Caicó e para a região. E essa bandeira ele já pegou com gosto de gás, e eu quero felicitar, Rafael, na hora que levou tão a sério, que na primeira entrevista, ele já reafirma o compromisso que ele vai ter com o Hospital do Ceridó. Depois, Rafael é ceridóense. Ele nasceu, por acaso, em outra região, mas o sangue dele, se fizer o DNA, é o mesmo DNA do povo do Ceridó, é o Medeiros, é o Dante, é o Araújo. O avô dele migrou para outra região para escapar o rebanho. Como o povo do Ceridó é um povo forte, um povo determinado, um povo corajoso, onde chega, passa a liderar. O avô dele foi assim, saiu daqui, hoje dá nome a uma cidade, lá do oeste, Francisco Dantas, e foi prefeito de Pau de Ferro. E a descendência dele, sangue do Ceridó, está aí o pai dele, é deputado, presidente da Assembleia, um homem inteligentíssimo, brilhante, e o filho que conseguiu ser, do primeiro mandato, o vereador mais atuante de Natal. Vivaldo, essa dobradinha, Rafael e Vivaldo, deverão caminhar juntos também com essa união de partidos, rumo ao nome de Henrique Alves? Exatamente, o PROS faz parte da coligação que apoia Henrique e apoia Vilma. Todo mundo sabe da minha ligação com Vilma. Torci muito para que Vilma fosse candidato ao governo do Estado, torci demais. Se ela fosse, aí o Ricardo ia me permitir, que eu ia discordar, já entrando, eu votaria Vilma, o marido faria para o governo do Estado. Mas Vilma está composta, o PSB está composta com o PMDB, com o PROS, com o PR, e a chapa será Henrique para o governo do Estado e Vilma para o Senado e Henrique para o governo do Estado. Essa é a chapa que o PROS vai apoiar e Vivaldo não quer ser discordante. Muito obrigado, Vivaldo, Rafael, muito obrigado também pela entrevista. Obrigado mais uma vez, agradecer a vocês, a receptividade que sempre tenho aqui em Caicó e agradecer mais uma vez ao Papa pelas palavras generosas. meuation é é oge take e e yes e e e Obrigado.